Música Poxa assim como tu faz Quando me revolto tu volta com a paz Viciado eu volto sempre quero mais Quanto mais eu me solto tu me prende mais Bom demais Assim como tu faz Quando me revolto tu volta com a paz Viciado eu volto sempre quero mais Quanto mais eu me solto tu me prende mais Bom demais Paguei pra ver Não resisti Despreocupado casco do desapegado Tentei te levar no embalo Ai me surpreendi Não sei porquê Mas quando eu vi Tudo isso Teu jingado, teu cabelo Cacheado, castanho, caramelado Minha reação foi sorrir Assim como tu faz Quando me revolto tu volta com a paz Viciado eu volto sempre quero mais Quanto mais eu me solto tu me prende mais Bom demais Assim como tu faz Assim como tu faz Tadivado meu senhor que não me abandonou Me deu você pra eu nunca mais Caminhar sozinho Assim como tu faz Assim como tu faz Quando eu me revolto tu volta com a paz Viciado eu volto sempre quero mais Quanto mais eu me solto tu me prende mais Bom demais Quanto mais Tencia-se Tenta